Oi amores, gravando mais um vídeo aqui para o canal, meus amores. Sejam todos bem-vindos, quem for novo já se inscrevam, tá bom? Ative o sininho, deixe o joinha, comente e compartilhe. Meus amores, no vídeo de hoje estarei fazendo mais uma dica. Tá vendo essa panelinha, gente? Já tem dois vídeos aí eu mostrando algumas dicas que é mito, que não é verdade. Então hoje eu vou testar mais uma, que vou usar sal, bicarbonato. Ó, gente, eu deixei o saquinho para vocês verem que realmente é bicarbonato, tá vendo? É vinagre e o detergente e a buchinha e papel. Vou começar, gente, não testei ainda, não estou testando aqui junto com vocês, para saber se realmente serve para tirar essa gordura que fica ou em panela ou em frigideira. Aqui eu fritei, usei ela muito tempo fritando, sem limpar, que eu queria realmente trazer isso aqui para o canal, gente, mostrar para vocês o que é mito e o que é verdade. E bora lá para o vídeo, meus amores. Gente, pelo que eu vi no vídeo, que aqui na internet tem muitas coisas que é mito também, que é verdade que é mito. Então, pelo que eu vi primeiro, é o sal que joga assim, ó. Estou fazendo igualzinho, eu vi a menina fazendo. Aí depois ela joga um pouquinho de bicarbonato em cima. Gente, eu até acho. Ó, tá vendo? Bicarbonato. Aí agora joga o detergente, ó. Igualzinho, gente, eu estou fazendo, eu vi. Aí agora eu esfrega um pouquinho com a bucha, ó, para espalhar. O bicarbonato, vou deixar ela mais aprumada. Aí, gente, coloca esses, esses papel aqui em cima. Ó, eu não sei se vocês já viram, é, aí na internet, essa dica que mostra no vídeo, gente, que no final funciona. Vamos ver se realmente funciona. Aí agora, gente, no final, ó, joga o vinagre. Vou deixar de, por 10 minutos, vocês estão vendo? 10 minutos. E daqui a pouco eu volto com vocês, para mostrar se realmente essas dicas aqui, com essas misturinhas, gente, vai funcionar. Que usa o quê? O detergente, pode ser qualquer marca, sal, bicarbonato. E vinagre de álcool, tá bom? Volto já com vocês. Vou deixar 10 minutinhos aqui, tá bom, meus amores? Olá, meus amores. Voltei. Já se passou-se, gente, 10 minutinhos. Na, no vídeo que eu vi, a menina não fala especificamente a quantidade de minutos. Ela fala que deixou um pouquinho de tempo, mas eu deixei 10 minutos, gente. E mostrando, quando ela mostra, depois de usar o sal, bicarbonato, o detergente e o vinagre em álcool, gente. E coloca, né, esse papel aqui em cima. Ela volta, né? E falando e mostrando, tirando assim, gente. Vou mostrar para vocês agora que realmente funciona. Tira toda a gordura da frigideira. Da frigideira que realmente era uma frigideira também. Tava muito cheia de gordura. Tava parecida com essa minha. E no final, depois que ela tira esse papel, depois de ter colocado todas essas misturinhas aí, ela mostra que tirou. Bora lá? Vê se tira. Foga aqui, Vitória. Do jeitinho que ela tira, gente. Ela faz assim, ó. Faz assim. E automaticamente, gente, a gordura vai saindo. Quando ela esfrega no vídeo que eu vi, ó. Tá vendo? Eu acho que já deu para vocês entenderem e ver que é mito, que não é verdade. Eu não sei qual o segredo que eles usam e falam, que é essas misturinhas aqui, gente. Sal, detergente, bicarbonato e vinagre. Gente, e não funciona. Vocês estão vendo? Eu vou esfregar até com a bucha, ó. Tá vendo? E não sai, ó. Tá vendo? Mais um mito, gente. Gente, eu não entendo qual o segredo. Tô vendo, na hora a panela fica limpa, tanto é enfregar. E não das misturinhas. Eu não entendo porque as pessoas gravam um vídeo. Isso eu vou pagar na enganosa. Porque, gente, a gente tem gasto, por mais que seja barato, esses produtos. Porque esse bicarbonato, eu comprei esse saquinho aqui por um real. Mas tem gasto, tem o vinagre, né? Tem o sal e tem o detergente que a gente usa. E o tempo que a gente usa, né, gente? Pra tentar acreditar numa coisa que não é verdade, é mito. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vou ficar sempre trazendo aqui pra vocês, gente, esse tipo de... Dica. Dicas que vocês veem, eu acredito, igual eu. E acredita. E quando vai fazer, é mito. Tá bom? Não limpou, gente. Vou tentar ainda, né, mais dicas pra ver se chega ou a limpar. Se não, vai ser o jeito... Bombril. E... Livro alumínio mesmo. Tá bom? E é isso aí, o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueçam de compartilhar a verdade. Porque é mito, não funciona, tá bom? E me digam aí nos comentários se vocês gostaram, tá? E se querem mais vídeo, que eu trago aqui pro canal, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.